Baixe o app Maestro e abra no seu celular Clique nessa parte para definir a música Clicando aqui, digite o nome do arquivo que você vai querer para a sua composição No caso, eu vou colocar aqui teste 1 Nessa segunda parte, você vai colocar o título, o nome da música Eu também vou colocar aqui teste 1 Muito bem O subtítulo, você coloca aí uma informação que você queira sobre a música Eu vou colocar aqui jazz, só para ter alguma coisa escrita lá para vocês terem noção Logo abaixo, vocês vão colocar o autor da música No caso aqui, você coloca qual está o seu nome ou o nome da pessoa que compôs a música que você está escrevendo Vamos colocar aqui trompetistas brasileiros Vamos lá Trompetistas brasileiros Muito bem Logo abaixo, você vai definir aqui o BPM da música Aqui está 120, você pode colocar aí o que você quiser 100, você pode colocar aí 80, você pode colocar o que você quiser 60, 65, 85, BPM o que você quiser Vamos trabalhar com 100 BPM aqui Abaixo, nós vamos definir o compasso Pode colocar aí 2 por 4 3 por 4 4 por 4 Você pode também colocar aqui 6 por 8 Enfim, o compasso que você quiser Certo? Vamos trabalhar aqui com o compasso 4 por 4 4 por 4 Muito bem Abaixo, clicando aqui onde está escrito Piano Você vai definir aqui o instrumento que você vai querer definir para a sua composição O som que vai sair daqui Vamos clicar aqui em Piano Aí você vai ver que vai aparecer as opções aqui De instrumentos, né? Várias opções Vamos ver se a gente acha aqui o trompete Vai estar em metais Metais Nós temos aqui o trompete Trompete com surdina Né? Vamos colocar o trompete Muito bem Feito isso Você pode também transpor aqui o som do trompete, né? Para a transposição você pode ir clicando para baixo Você vai diminuir de meio em meio o tom Cada vez que você clica para baixo, né? Para a sua esquerda E para a direita você vai aumentando de meio em meio o tom com cada clique Né? Aqui ó Diminuindo Meio em meio o tom Você pode depois também para o lado direito Nós vamos aqui aumentando de meio em meio o tom, né? Vamos deixar aqui no meio com o tom do aplicativo mesmo Muito bem Você vai definir aqui A armadura de claves, né? O tom da música Vamos deixar aqui Vou clicar aqui Em dó Não, em dó não Vamos deixar aqui com sustentido na clave, né? Você pode aqui também definir a clave que você vai usar, né? No caso Dependendo do instrumento que você vai escrever E outros recursos aqui Você pode aqui alterar a cor das linhas, né? Do pentagrama Vamos deixar azul aqui para vocês verem como ele vai ficar lá Você vai clicar ali Muito bem E outros recursos que você tem aqui É... Cor das notas Enfim Vamos agora voltar Para lá A partitura Muito bem Vocês estão vendo que aí as linhas estão azul Como nós definimos O nome lá Teste 1 Jazz Trompetistas brasileiros Lá o autor O BPM que nós escolhemos Tudo certinho Tá? Armadura de clave Do jeito que a gente escolheu Certo? Então vamos para agora as partes das notas Muito bem Para colocarmos as notas, né? No caso As figuras musicais No pentagrama Nós vamos clicar Nesse desenho aqui em cima Onde está aqui as figuras musicais Né? Aí vocês vão ver aqui Neste lugarzinho ali, ó Nós vamos clicar Para aparecer as figuras musicais Você vai Clicar em cima Em cima da figura musical Que você Vai escrever sua música Né? No caso Ok Coloca aqui uma semibreve E você vai arrastar ela aqui No lugar que você quer Né? No pentagrama Vamos colocar aqui um dó Feito isso Você vai Ali Onde está aquele desenho ali E isso aí, ó Tá vendo? Das barras de compasso Clica na barra Primeira vez Você vai ter que clicar duas vezes Lá E depois sim E aí aparece a barra de compasso ali Feito isso Você volta para as notas Né? Para as figuras musicais E continue escrevendo aí A música do jeito que você quer Vamos escrever alguma coisa aqui Aleatória Né? Uma mínima Vou colocar aqui Algumas semínimas Né? Arrastando aqui nas notas Muito bem Vai para o compasso Vamos lá para a barra de compasso Coloca o compasso Volta para as notas Né? Vamos colocar aqui Algumas colcheias Para vocês verem Ter noção Né? Coloca aqui as colcheias Muito bem Isso Vamos fechar o compasso aqui Colocando aqui Isso Mais dois tempos aqui Barra de compasso novamente E assim você vai escrevendo a música Certo? Entendido até aí? Por enquanto até aí é fácil, né? Continuando então a explicação Nos outros recursos Que nós temos aqui no maestro Você clicando aqui Você vai ter aqui Como unir As colcheias Olha só Clicou lá Clica nas colcheias Você pode unir de duas em duas Ou você pode unir também Ela de quatro Tá vendo? Se você não gostou Você vai ali No retornar ali Né? Onde é que a setinha verde Lá no canto Retorna para as duas Você tem outros recursos Aí também É... A ligadura aí De notas diferentes Ligadura de notas iguais Glissando Né? Tem as keyálteras Né? Enfim Temos esses recursos aí Nessa parte aqui Do aplicativo Então Podemos observar aí Que lá temos A primeira opção ali Que é o ponto de aumento Né? A segunda opção Que eu utilizei Que é para unir As colcheias Semi-colcheias Fusas Semifusas Né? E Os outros aí Recursos Né? Em outro vídeo Mais pra frente Eu vou ensinar Como você coloca aí É... As keyáltras Como você vai utilizar Esse recurso das keyáltras Clicando aqui Você pode adicionar As pausas Né? As pausas Né? Que você vai precisar Vamos colocar aqui Umas pausas aqui Pra você ver Só clicar Como você faz As figuras musicais Lá das notas Você vai fazer A mesma coisa Aqui com as pausas Vamos fechar aqui Com a barrinha De compasso Né? Fechado Acho que até aí Dá dano pra entender Muito bem Né? Qualquer dúvida Pode não falar Essa outra recurso Aqui nós vamos ter Agora Vou te mostrar Outros recursos Vamos colocar Uma nota aqui Primeiro Vamos colocar aqui Uma nota Em qualquer lugar Aqui Muito bem Um dózinho aqui Muito bem Agora eu vou ensinar Agora eu vou ensinar Aqui Outro recurso Que nós temos aqui Nessa parte Aqui Aqui vocês vão Poder colocar Os bemóis Sustenidos Equados Dobrado bemóis Dobrado sustenido Né? Vamos colocar Um sustenido Numa nota aqui Vamos colocar aqui É só clicar No sustenido Vamos colocar Nesse último dó Que a gente colocou Aqui Pronto Virou um dó Sustenido Fácil Fácil Agora eu vou mostrar Como vocês vão Colocar Alguns tipos De articulações Na música Clica aqui Né? E aí você vai ver Os estacatos Os tenutos Né? E outros tipos De articulações Vamos colocar Um estacato Aqui Clicando aqui No estacato Nessa primeira opção Aqui O estacato Tá bom? Vamos clicar Nela aqui Vamos colocar Nessa Nessa nota Aqui Do segundo compasso Aí ó Vamos colocar aí Estacatos Tá bom? Aí ela ficou Com o estacato ali Da mesma forma Você vai proceder Com os outros tipos Pra frente aí Certo? Aí você vai colocar É Articulação Que você deseja Pra sua música Prosseguindo Com a explicação Do aplicativo Maestro Você pode vir aqui Agora pra colocar Aí Os pianos Pianíssimos Fortes Fortíssimos Meso forte Meso piano Enfim É Você vai clicar Aqui onde você queira Né? Eu vou clicar Aqui Deixa eu escolher Um aqui Pra gente colocar Aqui na música É só clicar E clicar Onde você quer Que fica Piano Forte Ou fortíssimo No caso Né? Vamos clicar no forte Aqui E vamos aqui Nesse primeiro compasso Pronto Cliquei ali Ali já vai aparecer Opa Errei aqui Pera aí Deixa eu voltar Vai aparecer ali O F Ali o F Ali debaixo Ele tá forte Tá vendo? E assim Você vai proceder Da mesma forma Com piano Pianíssimo Enfim Aonde você quiser Colocar aí Na sua partitura E por enquanto Vamos ficando Com esse vídeo Aqui Com esses recursos Mais pra frente Eu vou fazer Outros vídeos Né? Explicando Mais coisas Sobre o aplicativo Tá? Tem muita coisa aí Pra utilizar aí É muito bacana Nesse Nesse aplicativo Tá bom? Vamos deixar Para o próximo vídeo Um abração Pra vocês